E a nova vida de youtuber do lateral esquerdo Piqueires do Palmeiras, que está lesionado, vai perder provavelmente o resto da temporada aí, e começou a produzir uns conteúdos para as redes sociais, para o YouTube, sei lá. Eu vi esse vídeo aqui no Instagram dele e nem assisti, vamos assistir junto aqui para ver, sei lá, qual que é o rolê, vamos ver. Oi gente, eu sou o Piqueires e esses são os 10 itens que eu não consigo viver sem. 10 itens que ele não consegue viver sem? O meu videogame, serve para desestressar antes do jogo, meu jogo preferido é o Fortnite. Fortnite? Bora jogar um Fortnite, Piqueires? Resenhando lá por microfone e isso é a minha melhor forma de passar o tempo com meus amigos. Esse aqui é outro dos meus itens preferidos, eu acho que é essencial estar bem perfumado a todo lado que você vai. Que aleatório, né? Mano, é um videogame, um perfume e um doce. Onde isso vai parar? E é bom sempre ter em casa para comer um pouquinho, algumas vezes, ou mesmo para dar de presente para aquelas pessoas que não gostam. Bom, esse item aqui, a chave do meu carro, desde criança sempre gostei dos filmes do carro. Eu sou fanático da saga de Furiosos e graças a Deus eu posso ter agora um carro que eu gosto muito. Bom, esses itens aqui estão em representação... Caraca, o Piqueires é nerd, mano. Esse aqui que é crucial. Eu tive uma leção na coxa ano passado, que foi num jogo contra o Atlético Mineiro, Copa Libertadores. Ninguém acreditava que eu ia conseguir, sete dias depois, jogar o jogo da volta. O Marcelo chegou no clube com esse presente aqui, falando que você é um Wolverine, por causa do poder dele de recuperação, né? Cada vez que eu olho ele... Você é um Wolverine! Então, essa vez não vai ser diferente. E em relação a esses livros, é porque eu adoro Marvel, adoro super-heróis. E meu preferido, como já sabem, é Hulk. O papel dele é muito importante e eu sempre gosto. Pega muito meu chinelo, não? Próximo episódio. Ah, então ele vai dividir em dois. Quem coloca maionese na pizza é pior. Maionese na pizza? De ketchup eu tô ligado, maionese eu não sabia não. Bom, vocês querem que eu traga aqui a parte 2, quando o Piqueires soltar, mano? Comenta aqui. O que vocês acham, mano? Eu acho muito legal quando o jogador fura um pouco essa bolha de ser só o atleta, aparecer pras mídias só do clube. Pô, ele tem um conteúdo dele ali, tá lesionado, contratou algum social media aí, um videomaker pra fazer os bagulhos. Tá fazendo nas redes sociais. Legal, mano. Pra galera conhecer mais um pouco mais do atleta... Do atleta, não. Da pessoa que tá por trás do atleta, né? Eu acho bem legal isso, mano. Se vocês quiserem, eu trago a parte 2 aí, quando ele fizer... Rapaziada, esse aqui é um corte do meu canal principal, tá bom? Já deixou o like aqui e já se inscreveu aqui no meu canal de cortes? Então, ó, tá aparecendo em algum lugar aqui da tela o meu canal principal. Vai lá, se inscreve lá também, que tem vídeos todos os dias lá e aqui, demorou? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada! E aí E aí E aí Obrigado.